Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Bom, esse é o primeiro vídeo do canal desse ano, então eu vim aqui desejar pra vocês um feliz ano novo, um feliz 2020, que esse ano seja repleto de muitas realizações, muitas conquistas, muitos sonhos, e que tudo dê certo pra todo mundo, tudo que a gente quer realizar, que a gente tem nossas metas, e o vídeo de hoje é sobre isso, sobre metas. Então, continua aqui nesse vídeo pra gente bater um papo bem legal, e vocês verem as metas que eu consegui alcançar em 2019. Então, nesse vídeo eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre por que ter metas. Antes eu não colocava metas pra mim, na minha vida, de 2018, 2017, enfim, eu não tinha isso pra mim, mas no começo de 2019 eu resolvi escrever no meu flunnerzinho de 2019, as minhas metas, o que que eu tinha vontade de realizar, o que que eu precisava fazer, o que que eu via necessidade, e eu gostei disso. Eu gostei disso porque quando a gente tem as metas anotadas, é o que a gente realmente quer fazer, e isso fica na nossa cabeça, independente de a gente não... a gente não tá vendo, a gente não tá lendo, a gente não tá fazendo nada disso, mas aquilo fica no seu subconsciente, você vai atrás do que você precisa fazer pra realizar aquelas suas metas. No meu caso, eu evitava até ler as minhas metas, pra mim não ficar toda hora, tipo, lendo e colocando na minha cabeça que eu tinha, que eu tinha, que eu tinha, que eu tinha que fazer. Eu simplesmente fazia o que vinha no meu coração, o que eu tinha necessidade, o que eu via, o que eu precisava fazer, pra que talvez no final do ano eu atingisse as minhas metas. Então, claro que eu lembro muito bem o que eu escrevi, mas eu evitava ler, porque às vezes a gente não consegue algumas coisas e fica frustrado, mas quando cada coisinha que eu bati assim de meta, eu ficava feliz por dentro, porque eu sabia que eu tinha conseguido realizar. Tem muita gente que prefere anotar e ficar sempre olhando e pensando naquilo, pra fazer e tudo mais, eu preferia anotar e deixar guardado, porque a gente não precisa só ficar olhando e pensando o que precisa fazer, a gente precisa fazer, a gente precisa ir atrás. Então eu sei que foram duas metas minhas que eu não consegui bater assim, e eu sei que eu não consegui porque eu não fui tão atrás como eu deveria, né? Tipo, deixei muitas coisas passarem. Enfim, é isso, por isso que eu venho falar pra vocês, pra vocês terem meta na vida de vocês, anotar o que vocês planejam pra vocês nesse ano, o que vocês querem ter cumprido até o final do ano, até que momento, o que, quanto, quando, e vocês seguirem e focarem nisso que vocês vão conseguir, tá bom? Antes, quando eu não planejava, não anotava metas e tudo mais, eu só sabia que eu queria tal coisa, mas eu não ia atrás, sabe? Porque eu não tinha isso de, tipo, até o final do ano eu quero ter feito isso, eu quero, tipo, não, na minha cabeça era, ah, um dia, quem sabe, se eu conseguir, beleza, eu vou ficar muito feliz, mas não, a gente tem que ter metas pra gente, e saber quando a gente, até quando a gente quer realizar isso, senão a gente perde a nossa vida inteira atrás de uma coisa que nunca vai chegar, porque a gente não se dispôs a fazer aquilo, a gente só está apenas esperando. Então, criem metas pra vida de vocês e anotem, e eu quero comentários aqui, se vocês estão fazendo isso, se vocês já fazem, se vocês vão começar a fazer isso, porque no final desse ano, no comecinho do ano que vem, eu quero vir aqui e falar com vocês de novo sobre metas, e de novo, e de novo, e eu quero ver que vocês também realizaram as metas de vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui, eu já anotei as minhas metas desse ano, está até na página do lado das metas do ano passado, porque eu ainda não comprei um planner novo, então eu anotei no mesmo, aqui estão as de 2019, e aqui estão as de 2020, então vocês podem ver que já até aumentou, né, a minha listinha, porque a gente vai vendo que cada vez a gente é capaz de mais coisas, então a gente vai se confiando mais. Enfim, as minhas metas de 2019 que eu atingi, e que eu fiquei muito, muito, muito feliz, então vai ser meio que uma retrospectiva aqui, a minha primeira meta, eu não atingi, essa eu vou contar pra vocês, porque vocês precisam saber, que era atingir 10 mil inscritos aqui no canal, no final do ano passado eu tinha, eu acho que mil, e esse ano eu estou com quase 3, mas eu não cheguei aos 10 mil inscritos, porque eu não fui tão atrás, que é o que eu falei pra vocês, eu postei bastante vídeo, me dediquei bastante, mas eu não divulguei tanto quanto eu deveria, e eu poderia ter feito muito mais, então eu não, tipo, fico chateada de não ter conseguido, primeiro porque é uma coisa difícil de você crescer, e segundo que eu sei que eu não fiz quanto eu deveria para chegar nisso, então eu estou super tranquila por não ter batido essa meta, mas essa meta vai para o próximo ano, porque eu espero que aí sim eu consiga. Minha segunda meta era atingir as 4 mil horas de visualização aqui no YouTube, para quem não sabe, todos os canais, para serem monetizados e começar a ter propaganda, tem que passar agora 4 mil horas de visualização, que isso é muita coisa, gente, demora demais, então eu consegui atingir no finalzinho de outubro, quase no final do ano, mas é que é algo muito difícil, no final do ano passado eu tinha só 300 horas, e são 4 mil, então para vocês terem uma noção de como conseguir aumentar a quantidade de visualização, a quantidade de tempo que as pessoas estavam vendo, a quantidade de inscritos, então tudo isso acaba aumentando, e eu consegui chegar nas 4 mil horas, eu fiquei muito feliz, porque foi muito trabalho, muita dedicação, e de todo mundo que me apoia, que estava do meu lado, sempre torcendo e tudo mais. A terceira meta que eu tinha anotado era conseguir parcerias, e sim, gente, esse ano foi um ano que as coisas começaram a aparecer assim, eu não estava procurando, mas as coisas começavam a aparecer do nada, então, primeiro, fui para a Beleza do Bem, e lá eu fiquei sabendo sobre o MIG Salon Line, e aí eu me inscrevi, mas não que eu esperasse algo de realmente entrar no projeto da Salon Line e tudo mais, e aí em junho, julho, eu recebi a resposta deles falando que eu tinha entrado para o projeto, então para mim isso já era maravilhoso, primeiro que a Salon Line é uma marca enorme, muito grande, e segundo que eu não imaginava que eu teria a capacidade de algum dia ter um parceiro, entrar para um projeto assim, grande como Salon Line, receber produtos da Salon Line todo mês, então eu fiquei muito feliz com isso, aí depois veio a Beauty Fair, que eu fiquei doida no meio daquilo tudo, de conseguir conhecer muitas marcas, de conseguir testar muitos produtos, também nunca imaginei, cheguei em casa cheia, cheia, cheia de sacola, cheia de produto, foram dois dias, dois dias muito produtivos, e cansativos, mas que eu tive pessoas maravilhosas ao meu lado para me ajudar e me apoiar nisso tudo, então foi mais uma coisa, depois na Beauty Fair também conheci a Tassielly, não estava nas minhas metas, mas é a blogueira que eu mais gosto, minha inspiração assim, aí depois da Beauty Fair eu comecei a receber os produtos da Salon Line, que eles começaram a mandar todo mês, e aquilo para mim já era demais, depois a Solene, que é uma marca de cabelo, entrou em contato comigo, e a gente fez parceria também, eles me enviaram um Babyliss, que é maravilhoso, maravilhoso, depois veio a Cissa Ramos, do Estilo Próprio, que é uma marca de cabelo, que ela é blogueira, e ela lançou dois produtos de cabelo, e ela me encontrou, não sei de onde, entrou em contato comigo, me perguntou sobre se eu gostaria de testar os produtos dela, e tudo mais, e eu disse que sim, claro, e ela me enviou, eu testei, vai ter vídeos aqui no canal sobre eles, então assim gente, foram coisas que foram aparecendo para mim, então isso me deixou feliz, porque mostra que eu estou crescendo, que as pessoas estão me olhando, sendo que, eu sempre acho que ninguém está olhando, sabe, que ninguém está ligando, ou algo assim, e quando essas coisas acontecem, a gente realmente abre o olho, e vê que, tem muita coisa à nossa volta acontecendo, e a gente nem faz ideia. Minha quarta meta, eu não atingi, mas ela está com certeza guardada, para o próximo, ou talvez o outro ano, porque é algo muito grande assim, para mim, que ainda sou pequena. A minha quinta meta desse ano, era estudar mais para a faculdade, porque nos outros anos, eu acabava não estudando tanto, quanto eu sabia que eu deveria, ou que eu precisava, e depois no fim, eu ficava tipo, ai meu Deus, eu preciso estudar, meu Deus do céu, não sei o que é, então esse ano, eu coloquei nas minhas metas, que eu queria estudar. Foi difícil, foi difícil, porque eu queria ao mesmo tempo, crescer o canal, e ao mesmo tempo, estudar para a faculdade, tudo isso junto, é complicado, mas eu consegui. Passamos o ano bem, tranquilo, de boa, agora o ano que vem, é o último ano da faculdade, então gente, meta é acabar com a faculdade, que eu não aguento mais, né, então, pelo amor de Deus, vamos atingir essa meta, por favor. Sexta meta, era eu mudar de emprego, porque no começo do ano passado, eu estava fazendo estágio em um emprego, onde eu não iria ser efetivada, tipo, não iria continuar lá depois, no meu tempo de estágio, e eu precisava mudar de emprego, trocar de lugar, porque eu sabia que lá eu não ia crescer, eu não ia para frente, tudo mais, eu sempre penso muito nisso, crescer, ver o que eu posso ser mais para frente, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, e tem empresas que não te proporcionam isso, então, era isso que eu estava sentindo, na empresa que eu estava no começo do ano, aconteceu muitos problemas, que eles resolveram cortar todos os estagiários, então eu ainda acabei saindo de lá, um tempo antes do que era para mim sair, mas tudo bem, as coisas que acontecem na nossa vida, sempre tem um porquê, e foi uma coisa boa para mim, eu fiquei, acho que quatro meses desempregada, nesse período de quatro meses, passava na minha cabeça, que eu nunca ia conseguir arrumar nada, o canal, nem a minha vida, tipo, o pessoal iria para frente, tudo mais, porque eu não estava trabalhando, e eu também não estava conseguindo crescer, o que eu queria, enfim, enfim, eu entrei em outro estágio, e eu percebi que sim, eu sou capaz de, novas coisas, de crescer e tudo mais, lá eu aprendi muita coisa, muita coisa, eu trabalhei lá por dois meses, porque eu saí de lá e fui para outro, então, é, outro que me dava melhores condições, outros horários de trabalho e tudo mais, e nesse que eu fiquei dois meses, eu aprendi muita coisa, e eu vi que eu realmente, tipo, eu tenho potencial, sabe, a gente não é, o que a gente pensa que a gente é, a gente é muito mais, nesses dois últimos estágios, eu tenho a chance de ser efetivada, de crescer na empresa e tudo mais, vou ser sincera, que não é o que eu, me vejo fazendo para o resto da minha vida, porque o que eu realmente queria fazer, é estar aqui com vocês, com o meu emprego, o meu trabalho e tudo mais, mas, por enquanto isso não é possível, eu preciso trabalhar, preciso acabar minha faculdade, preciso fazer estágio, então, tem muita coisa rolando por fora daqui, e é isso que eu queria mostrar para vocês, para vocês sempre confiarem em vocês, e manter aquela meta sempre viva dentro de vocês, que uma hora vai acontecer, tá bom? As minhas últimas duas metas eram metas fáceis, não fáceis, que era ser feliz, porque a gente precisa ser feliz, independente da situação, a gente tem que sempre ver o lado bom, e o outro era passear, tipo, passear não, tipo, meu Deus, ir para fora do Brasil, não, passear, andar, estar com pessoas que eu amo, como a minha família, sair, andar com os meus sobrinhos, passear com os meus sobrinhos, enfim, era isso. Então é isso, gente, esse vídeo foi, já me acalmei aqui, foi para mostrar para vocês, realmente, terem metas, e focar no que vocês querem, que tudo vai se realizar, é só você ir atrás, e não ficar esperando cair do céu, tá? Porque é o que a gente faz, em muitos momentos, não vou julgar quem faz isso, porque eu mesma já fiz muitas vezes, e agora eu pretendo ir atrás, dos meus sonhos, das minhas realizações, é assim que a gente consegue as coisas, indo atrás, só a gente pode fazer, o que a gente quer, ir atrás do que a gente quer, ninguém vai fazer pela gente, ninguém vai entregar na nossa mão, assim, toma aqui seus 10 mil inscritos, toma aqui suas 4 mil horas, toma aqui um emprego novo, ninguém vai chegar para a gente fazer isso, então a gente tem que ir atrás, procurar, e acreditar em nós mesmos, tá bom? As minhas metas de 2020, estão bem guardadinhas aqui, e no começo de 2021, eu venho aqui falar com vocês, para ver se eu atingir minhas metas, e a gente comemorar tudo isso juntas, tá? Então eu espero muito, muito, muito que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo, eu me abri aqui com vocês, abri meu coração, falei tudo que eu tinha vontade de falar, e repito, confio em vocês, tá bom? Muitas vezes eu olho, e acho que nada vai dar certo, que nada vai acontecer, mas as coisas vão indo, vão indo, vão indo, e você vai vendo que você é capaz sim, tá? Então é isso, gente, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve aqui no canal, e ativa o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos, porque esse ano, gente, esse ano vai ter, bomba de vídeo nesse canal, tá bom? Então é isso, me segue no meu Instagram, que está passando aqui embaixo, é o RobaRebecaAnderline, galante, e um beijo, e até todos os próximos vídeos desse ano, tchau! Tchau! Tchau!